Eu tô com pingada, vem Tô com pingada, vem A brancinha, a amarela Pra mim tanto faz Eu não faço pra frente Deus faço pra claro Já mais ao queimar no peito O remédio que dá jeito É pingar com suas apais Mas eu tô, mano Tô de cara cheia Por causa dela Eu tô com pingada, vem Mas eu tô, mano Tô de cara cheia Por causa dela Eu tô com pingada, vem Mas eu tô, mano Tô de cara cheia Por causa dela Eu tô com pingada, vem Mas eu tô, mano Tô de cara cheia Por causa dela Eu tô com pingada, vem Eu tô com pingada, vem Por causa dela Eu tô com pingada, vem Eu tô com pingada, vem Mas eu tô, mano Eu sou мощ da Eu tô, mano Eu tô, mano Tchau, tchau.